O que é isso? O que é isso? Salve rapaziada, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Agora, ó Ó Nove e dez da noite Ó, pra não falar que é mentira, o meu também, ó É Mostra aí Nove e dez da noite Nove e dez da noite Onde nós tá aqui, ó Oficina Race Aqui na loja A gente pegou duas motos aqui De São Paulo Aqui, os caras aqui, ó De onde vocês vieram? São Paulo São Paulo Que lugar lá? Butantã Butantã Os caras chegaram aqui, ó Era oito horas da manhã, né? Oito Trouxe duas motos A gente assumiu o compromisso de pegar os dois serviços E entregar no mesmo dia Agora é nove horas, a gente terminou Mas tá aqui as motos, ó Não deu tempo de gravar as montagens Porque foi correria hoje Graças a Deus Mas deu pra fazer as duas motinhas, ó Uma cento e sessenta Kit duzentos e cinco E um bico alta vazão, rapaziada, ó A outra aqui, ó Uma cento e noventinha seco Cabrador de twister As duas motos são gasolina, tá, rapaziada, ó Filé, ó Colocamos adesivinho alto giro Que a gente tem pra vender Quem quiser comprar, link aqui embaixo Só clicar e pau Então Essa daqui montou primeiro Então liga ela primeiro, né? Vamos mostrar pra rapaziada E aqui a gente Como que é? Mata a cobra e mostra o pau? Será que pega na partida? Ô, louco Cento e noventa Tava pesada a partida, hein Que eu vi Vai ter que dar um tranquinho, hein Vixe Maria Vai nada Ó, pesou a partida, hein Duzentos e cinco, rapaziada, ó Pode chamar? Ó, chama Próxima Aqui é a cento e noventinha Essa tá com o limitador original E essa tá com um CDI mil dois... Não, não é mil dois mil não É mil dois mil um Não, aquela que corta é... É mil dois mil um É mil dois mil? É, é mil dois mil É mesmo, é mil dois mil que é o da sem corte Esse aqui é mil dois mil e um, rapaziada, ó Primeira coisa, ligar a chave, né? Liga a chave Essa daqui, cento e noventa seco Pode? Pode Por isso que o pau aí Ó, é gasolina Chama, filho Aqui é assim, ó Acabou de montar o motor O que que nós faz? Acelera com força Aqui é sem massagem, filho O que que nós vamos fazer agora? Você pega uma, pega outra Vamos dar um rolê É isso aí, rapaziada, ó Mas qual que você vai? Eu vou na 160, então Vou na mais forte Porque você pilota mais Você vai na mais fraca Vamos lá Fraca, fraca, hein? Cadê você? Fraca, ó Que... Fraca só na cilindrada Ó, vou passar pros caras filmarem aqui agora Aí vocês filmam pra nós aí agora, hein? Tá gravando, ó Se você quiser ver onde tá filmado É só reláquilo, ó É que ela apaga pra economizar a bateria Ah, entendi Eu tenho que ir lá pra ficar aqui, rapaziada, ó Nove e treze agora da noite Então, vamos lá Mano, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mano, uma cento e noventia ficou do caralho, filho. Vem o que que ele ia falar aqui, viu? Aí, rapaziada, eu tô muito contente com o serviço dos caras. Ficou top ou não? Cara, é top, parabéns. É isso aí, importante. Olha, cara, ó, tô saindo aqui, é, que hora que é agora, ó. É, era nove e três a última vez, agora já, ó. Olha aí, rapaziada. Nove e... Nove e dezoito. Nove e dezoito. Tô o dia inteiro aqui, mano. Tô o dia inteiro aqui, mano, tem que falar, os caras tá de parabéns. Esse é o dono da 150. E esse é o dono da 160, tá aí, ó. 160, pelo. Mano, o bagulho ficou bom. A motinha lá, ela corta. Mas... É, ela corta. Só que, tipo assim... De torque, torque, essa daqui... A 160 é mais torque, só que essa daqui a afinação tá melhor, né? Por causa do giro. É, o giro sobe mais. E detalhe, hein, ó. Ó, neguinho, detalhe aqui, ó. TBI original, só com bico e cabeçote original. Comando. Do modelo. Comando do modelo, pistão, os pistão aqui é o mesmo, as duas tem o mesmo pistão. Por que que essa 205? Por causa do curso, que ela, o vira brequim dela é mais curso. E aqui usa um vira brequim original sem pino. E aqui o vira brequim já é 63 de curso. Exatamente. Como se tivesse um pino aí de 2 milímetros, praticamente. Então, na verdade, se montar o pino de 2 aqui, vai pra 202 aqui. E ali vai pra 205, porque o... Aqui fica 61.8 e aqui é 63 de curso, né? Então é como se tivesse um pino de 2,5 quase, mais ou menos aí. Então é isso aí, rapaziada, ó. Os caras agora, quase 10 horas da noite, vão embora feliz. Nós cumprimos aí o dever de casa. Que era entregar essas duas motos hoje. E nós que começamos a fazer essas duas motos, era o quê? Era uma hora da tarde, mais ou menos? É, uma e meia, na hora que eu cheguei. Uma hora, gente. Essa daqui já tava com a parte de cima desmontada. É, o Dani já tinha desmontado de manhã já. E o que deu problema aqui, que nós enrolou, foi o caburador aqui. Caburador paralelo. Teve que fazer... Teve que fazer... Um trampo da NASA aqui. Teve que fazer um trampo da NASA. Caburador paralelo, rapaziada. É, é só pra quem entende mesmo do assunto. Aqui, ó. Caburadorzinho paralelo de tudo isso, ó. Vocês veem que a moto ficou top. Fila, mano. Lentinha, zero. Top, 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 top. Então é isso aí, rapaziada. Fala aí. Fala. Pode falar. Quem tiver moto forte lá, pode fazer tudo. Vai, pode fazer tudo. Menos um, cara. Menos um aí? Um aí, um menos um. Menos um aí que se tomou na Londrina. Ah, rapaz, tem uma de Londrina. Olha aí. Deu pau nas Hornet e na XJ? E numa moto aí também. Adimos aí. Então, rapaziada. É nóis. É isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa o comentário aqui que vocês achou. Quem quiser que tiver moto de fora, pode trazer. Os caras vêm de Minas Gerais esses dias. Vêm do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São Paulo é o que mais vêm de São Paulo, né? É... Praticamente... Pra menor lugar também. Os caras trazem bastante moto. É do lado aqui, ó. Hein? A gente tá com um trampo de São Paulo aqui pra tirar. Toda semana tem uma moto de São Paulo, né? Capital. 500 quilômetros que ela roda. Ó, essa moto aqui, ó. Vem, chega aí com nós aqui. Essa moto aqui é lá de... Marília. É, lá de Marília. Ah, os caras estavam perguntando da motinha do motor. Tu e isso aqui? Olha aqui, ó. Não fiz vídeo dela ainda. A gente vai fazer o vídeo. A gente tá adaptando o motor, rapaziada, ó. Certo? Então, tchau. Fui. Fui.